Parabéns, você hoje é advogado, é advogada. Uma grande luta, um grande sonho que hoje se materializa. Gostaria de convidar você a conhecer a Cooperativa de Créditos Advogados de Santa Catarina, a instituição financeira voltada para o desenvolvimento da advocacia. Temos todos os produtos e serviços que você necessitará, além de sermos altamente tecnológicos. Tudo estará na palma da sua mão. Queria convidar você para que nos conhecesse, nos desse a oportunidade de sermos a sua instituição financeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje, Pedro se orgulha de ter uma instituição mais democrática, que teve o primeiro colegiado a defender as eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal, a implementação de voto online e o fim do chamado modelo eleitoral Chapão. É a OBSC mais eficiente, inovadora e inclusiva. Você defende a justiça. Nós defendemos você. Antes, para o advogado conseguir sua inscrição na OBSC, seu pedido demorava cerca de cinco meses. Agora, os profissionais têm sua credencial em, no máximo, 60 dias. E o conhecimento agora tem o compromisso com a inclusividade. Até 2018, eram realizados cerca de 150 cursos por ano. Hoje, quase triplicamos o número de cursos e eventos em nossas comissões. E a nossa Escola Superior de Advocacia leva a qualificação aos profissionais em todo o Estado, através dos cursos online. A assistência com a advocacia também foi reforçada na CASC. Antes, não haviam muitas especialidades e convênios médicos disponíveis, e menos de 10 mil profissionais eram imunizados contra a gripe. A CASC agora vacina mais de 20 mil profissionais contra a gripe anualmente, além de disponibilizar campanhas de prevenção em que são realizadas mamografias, exames de próstata e atendimento médico gratuito. A OBSC também reformulou seu atendimento à advocacia, e hoje possui uma estrutura mais enxuta. Há quatro anos, a seccional possui a 420 colaboradores para atender 33 mil advogados. E hoje são 328 colaboradores para mais de 41 mil profissionais. Com o aumento do número de inscritos, passamos de 78 para 125 advogados por colaborador, aumentando a produtividade nesse período em 60%. E tudo isso com o valor da anuidade congelada há três anos. Ou seja, faz mais com menos. É a OBSC mais eficiente, inovadora e inclusiva. Você defende a justiça. Nós defendemos você. Até pouco tempo atrás, Luciana precisava ir pessoalmente a uma sede da OBSC para fazer qualquer solicitação. Pedir sua credencial, retirar certidões ou qualquer outra demanda. Para fazer seu pedido de sociedade de advocacia, precisava percorrer a Prefeitura, Receita Federal e retornar na OAB. Seu pedido levava até 90 dias para ser analisado. Se quisesse fazer algum curso da Escola Superior de Advocacia, Luciana precisava organizar sua agenda para conseguir se deslocar até a sede da sua OBSC. Quando ia até a sede ou ligava, era transferida de setor em setor. Lá, Luciana encontrava uma OBSC totalmente burocrática e sem automatização. Mas isso mudou. Hoje, com a nova central de atendimento OBSC, Luciana consegue fazer tudo online, sem sair de casa ou de seu escritório. Solicitar sua credencial, emitir certidões, realizar qualquer tipo de atendimento na OBSC. Consegue solicitar o registro do seu escritório sem precisar se deslocar e tudo fica pronto em até 10 dias. Agora, Luciana também tem liberdade para assistir aos cursos da ESA, com uma programação totalmente online, com professores renomados de todo o país e acompanhar as reuniões e as lives das comissões com palestrantes de diversas áreas jurídicas. É a OBSC mais eficiente, inovadora e inclusiva. Você defende a justiça. Nós defendemos você. Hoje é um dia muito especial para você que está recebendo a Carteira da Ordem. E para comemorar esse momento, o OAB Prev Santa Catarina tem uma ótima notícia. Hoje, você irá receber um cheque que faz parte do nosso projeto de incentivo à adesão da Jovem Advocacia. Funciona assim. Com o seu cheque em mãos, você entra em contato com a OAB Prev e, através de nossos consultores de benefício, contrata seu plano de previdência complementar e pronto! Você ganha um aporte de R$ 100. E tem mais! Caso você mantenha suas contribuições em dia, nós faremos mais dois aportes, um em cada ano subsequente, somando assim R$ 300. Com esse incentivo, não dá para ficar de fora. Inicie a construção de seu futuro conosco. Parabéns! Você hoje é advogado, é advogada. Uma grande luta, um grande sonho que hoje se materializa. Gostaria de convidar você a conhecer a Cooperativa de Créditos Advogados de Santa Catarina, a instituição financeira voltada para o desenvolvimento da advocacia. Temos todos os produtos e serviços que você necessitará, além de sermos altamente tecnológicos. Tudo estará na palma da sua mão. Queria convidar você para que nos conhecesse, nos desse a oportunidade de sermos a sua instituição financeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Melo, sou o diretor secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção seccional de Santa Catarina. Estou falando em nome do digníssimo presidente Rafael de Assis Rony, quero dar as boas-vindas a todos vocês para essa reunião, essa solenidade para entrega virtual das credenciais da região do Médio, Alto Vale do Itajaí e Planalto Norte. Já estou vendo aqui e não tem carinho no mundo que consiga preencher essa televisão que estou assistindo aqui com as minhas queridas Raquel Zanola, Maria Terezinha Erdes de Blumenau, recebo o meu mais afetuoso beijo e abraço e quero cumprimentar aqui, muito especialmente, os demais diretores da seccional que eventualmente estejam presentes, os conselheiros estaduais, doutor Antônio Nashveng Neto, que aqui nos prestigia, doutor Francisco Kenji Nishioca, doutora Niladir Butzki, doutora não, professora, doutora Niladir Butzki, doutora Raquel Zanola, que já ganhou antecipadamente o meu beijo, doutor Renato Matarcepeda, o melhor abraço para o Renato, doutora Rosane Maçaneiro de Blumenau e o meu queridíssimo amigo Tiago de Souza Albuquerque, também conselheiro por Blumenau. Quero cumprimentar aqui a diretoria toda da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, na pessoa da sua diretora, doutora Aline Buric da Silva, minha queridíssima amiga, não vi Aline ainda, mas recebam o meu melhor abraço. Quero cumprimentar agora, com muito mais ênfase, a minha ilustre presidente, Maria Terezinha Erdes, presidente da subseção de Blumenau, acompanhada dos conselheiros subseccionais, a doutora Cíntia Klug Costa e o conselheiro, representando também a OVPREB, o doutor Júlio César Souza. Muito prazer em tê-los aqui. Quero cumprimentar a subseção de Brusque, na pessoa do relator do sexta turma do TED, o Tribunal de Ética e Disciplina, e ex-presidente da subseção, doutor Eder Gonçalves Vai, que representa toda a subseção, quanta responsabilidade, ao mesmo tempo, quanta honra pra nós. A subseção de Canoinhas, meu queridíssimo e aniversariante, Israel Dias dos Santos. Israel, recebo o melhor abraço, aniversário, não é todo dia que se faz 32 anos de idade, fico feliz por você. E quero cumprimentar também os representantes da CAASC, lá da subseção de Canoinhas, doutor Aparício Caetano da Silva Neto, e a delegada de junta, doutor Ana Laura Schultz. Quero cumprimentar também a presidente Franciele Páquia Jacobsen, digníssima presidente da subseção de Indaial, que representa, e o conselheiro estadual, então, peraí, a subseção de Rio do Sul, que é representada aqui pelo conselheiro estadual da OAB, doutor Antônio Nachman Neto, que vai representar toda a subseção, que geograficamente é a maior subseção de Santa Catarina. E também, por último, em ordem, mas não em importância, a subseção de São Bento do Sul. Presidente, doutor Maurício Martins Willemann, seja muito bem-vindo, representando São Bento. Diga, minha querida amiga Celise, que eu adorei as balinhas crocantes de chocolate que eu recebi de uma fábrica centenária lá, gordinho, sempre gosta de receber doces. Quero cumprimentar aqui a diretoria da ESA, do meu queridíssimo amigo, diretor-geral da Escola Superior da Infocacia, doutor Marcos Vinícius Motterbordes, pai recente, deve estar com molheiras, sofrendo, mas, olha, dá um beijo na tua mulher, entendeu? E vai dar tudo certo, fica tranquilo. Quero cumprimentar o presidente do IASC, meu diletíssimo amigo, Gilberto Lopes Teixeira, o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, o homem que representa a Jovem Advocacia, no Brasil, doutor Arthur Bobson, o presidente, o diretor financeiro do SICOB, o braço dos bancos da advocacia, através do doutor Marcos Lisbissa, que está aqui do meu lado, essa é a surpresa, Thaís não gosta dessas coisas, quando eu invento, mas tudo bem. E quero cumprimentar o doutor Rogério Ristow, representante regional do Vale do Itajaí, da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, a ACRIMESC. Quero cumprimentar também o meu queridíssimo Fabrício Mendes, presidente da ACAT, Associação dos Catarinenses dos Advogados Trabalhistas, e também o doutor Ricardo Antônio Cavalho, lá de Chapecó, aqui representando... Não, ele é o presidente, que bom, da ATESC, Associação dos Advogados Tributaristas do Estado de Santa Catarina. Então, dando as boas-vindas a todos, eu estou vendo ali, minha querida Maria de Lourdes, a Tucci, emérita advogada, professora, dublê, polivalente, mãe, tudo o que ela merece nessa vida, está aqui nos representando, Tucci, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. e já vou abrir pedindo para a minha querida Thaís, nossa mestre de cerimônias, MC Thaís, por favor, rola o vídeo para a gente conversar sobre prerrogativas antes de tomar o compromisso dos mais jovens advogados catarinenses. Thaís, por favor. O meu pai acabou tendo um engavetamento e eu saí de casa, como eu estava, era verão, e fui para a delegacia para acompanhar naquele momento. E na hora que o meu pai e o meu irmão foram atendidos, o policial já deu um surto totalmente fora do incomum, bateu na mesa, gritou, e disse que ele ia dizer quem estava certo e errado no episódio. E aí foi onde eu me identifiquei como advogada. Aí foi onde ele pegou e infelizmente saiu de trás do balcão e começou a me agredir e agredir a minha família. Na realidade foi uma agressão verbal e física, né? Na hora eu fiquei até assustada, porque a gente não é acostumada com isso, principalmente na profissão, eu jovem advogada. E eu lembro que na hora sim me veio na mente eu preciso ligar para a OB, preciso ter um respaldo. Eu fui ameaçada ali fora. Então esse foi um dos momentos mais difíceis do que aquilo vem na mente. Será que eu dou andamento nesses procedimentos? As prerrogativas e a valorização profissional são imprescindíveis para o exercício da advocacia. Estas as razões de existir da ordem dos advogados do Brasil. Seja através do plantão 24 horas das prerrogativas, seja através do plantão do processo eletrônico, buscamos garantir ao advogado um bom atendimento, em especial o pleno acesso à justiça. Buscamos, através de uma gestão eficiente, inovadora e inclusiva, garantir melhores condições para a advocacia catarinense, quando propiciamos 227 salas de apoio à advocacia em unidades prisionais, delegacias e foros. Buscamos também aperfeiçoar a nossa gestão através de uma OB 100% digital, que garanta ao advogado ainda mais agilidade. Através de uma gestão eficiente, inovadora e inclusiva, estamos a propiciar mais espaços para as mulheres e os jovens e posição de liderança. Temos um Conselho Estadual, eficiente e atuante, que busca lutar pelas prerrogativas da advocacia catarinense. Através do programa Papo de Colega, visitamos advogadas e advogados em todos os rincões do Estado de Santa Catarina, buscando ouvir as demandas, buscando receber sugestões para a nossa gestão e, assim, propiciar e garantir uma gestão cada vez mais inclusiva. A Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina tem como missão proteger, acolher e prestar assistência a toda a advocacia catarinense e seus familiares. Nossa missão neste triênio é proporcionar saúde, esporte, entretenimento e conhecimento. Saúde, nós temos a campanha Mais Caas que Saúde. Com relação ao esporte, a nossa preocupação é cuidar do bem-estar da advocacia. O entretenimento, nós temos a colônia de férias e o conhecimento, a Caixa é uma grande parceira da ESA e das comissões. Nosso grande desafio hoje na Escola Superior de Advocacia é atingir o maior número possível de advogadas e advogados em todo o Estado de Santa Catarina, levando cursos de capacitação e aprimoramento. Pensando na inclusividade, nós ouvimos a advocacia catarinense por meio de uma pesquisa na qual identificamos as demandas de cada uma das subseções do Estado. Os cursos presenciais estão indo em cada uma das subseções do Estado com professores de excelência, professores que são referência em várias áreas do direito. O nosso Ensino à Distância, por meio do canal do YouTube da ESA, possui mais de mil horas-aulas com vários cursos 100% gratuitos. O nosso objetivo é que a advocacia catarinense preste um serviço de excelência que possa ser referência. Quem ganha é a advocacia, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a cidadania. Eu lembro que eu cheguei na minha casa, a primeira frase do meu pai foi Tatiana, tu vai ter coragem de levar isso adiante? Eu lembro que eu inspirei fundo e falei pro meu pai, pai, eu sou advogada, eu estudei, eu preciso fazer jus a isso. E eu tenho a ordem, eu preciso desse momento. Eu acho que vai ser bom não só pra mim, pai, como advogada, mas pra toda a nossa classe, principalmente pro jovem advogado. Então eu não posso ter medo, porque o medo não faz parte da advocacia. E eu me senti segura, nesse momento, quando eu recebi, eu telefonei uma dúzia apresentando a ordem, dizendo não, a gente tá com você, isso é importante. Buscamos garantir as prerrogativas da advocacia através do diálogo institucional e, se for necessário, através do enfrentamento, com coragem, com destemor e luta sempre pela melhor valorização profissional. Obrigado, Thais, muito gentil. Os senhores acabaram de assistir uma pílula de tudo aquilo que a OAB pode fazer por vocês, no sentido de defendê-los, no sentido de protegê-los, no sentido de estimulá-los dentro da sua profissão e, acima de tudo, no sentido de fazer com que todos cresçam, cresçam juntos enquanto classe. É muito importante os senhores entenderem que reduzir a anuidade em 10% depois de estar 5 anos congelada, isso é um caminho importante para entender a necessidade dos advogados, dar os 50% que os senhores receberão, mais os descontos que nós estamos concedendo, parlatórios, acessos aos judiciários, acessos virtuais, tudo isso sendo feito para melhorar a advocacia, para tirar a advocacia e reempoderá-la como ela merece. Eu gostaria aqui, fazendo uma homenagem à minha amiga Maria Terezinha Erdes, digna presidente da subsessão de Blumenau, vou sortear aqui o doutor Guilherme Grabner, está presente para receber sua presidencial? Só abrir o microfone e dizer que está presente, doutor Guilherme. Sim, Guilherme Grabner, presente. Tudo bem, Guilherme, seja bem-vindo. Guilherme, em nome de todos os demais, o senhor será a voz de todos, uma vez que a gente não pode abrir todos os microfones, mas todos terão que prestar o seu compromisso, então, o senhor foi eleito como a voz do juramento de hoje para tomar o compromisso e, juntamente com os demais, por favor, estendam sua mão de direita e repitam depois de mim todos e o doutor Guilherme Grabner abrindo o seu microfone para ser a voz coletiva. Por favor, doutor Guilherme e os demais compromissandos. Prometo, doutor Guilherme, prometo, exercer a advocacia, exercer a advocacia, com dignidade e independência, com dignidade e independência, observar a ética, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais, os deveres e prerrogativas profissionais, e defender a Constituição, e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, os direitos humanos, a justiça social, a justiça social, a boa aplicação das leis, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, a rápida administração da justiça, e o aperfeiçoamento da cultura, e o aperfeiçoamento da cultura, e das instituições jurídicas, e das instituições jurídicas. Parabéns, estão todos compromissados, sejam bem-vindos à sua nova classe. Guilherme, você me desculpe, o juramento é um pouco longo, mas é importante que você saiba que longas são as responsabilidades dos advogados também, por isso, esse juramento tão importante, e que marca esse ritual de passagem. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado para todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar agora a chamada nominal de cada um, e gostaria de convidar a minha queridíssima amiga, doutora Maria Terezinha Herbs, para, como madrinha dos novos advogados blumenauenses, por favor, proceder à chamada, e cada um, quando ouvir o seu nome, pode chamar, pode dizer que está presente, pode repetir o seu nome, para que vocês venham para frente, para a gente poder sair na foto, ok? Vocês, a credencial de vocês, e a doutora Maria Terezinha, que vai chamá-los, e logo em seguida, já está com a palavra para fazer a saudação aos seus afilhados. Doutora Maria Terezinha, com muita honra, Vossa Excelência, seja bem-vinda, e pode proceder à chamada. Caríssimo, obrigada, boa noite a todos. Então, como o doutor Eduardo mencionou, eu vou efetuar o chamamento individual, e aí vocês ligam os seus microfones e repitam os seus nomes. Adriano Leite. Adriano Leite. Ana Carolina Forte. Ana Carolina Forte. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana Júlia Reiter da Paz. Bruno Schwab Patricio. Bruno Schwab. Bem-vindo, Bruno. Vocês estão me ouvindo? Bruno Schwab Patricio. Sim, Bruno. Conseguimos te ouvir, sim. Guilherme Grabner. Guilherme, está com pequeno atraso no som. Guilherme Grabner. Muito bem-vindo, Guilherme. Jaqueline Inácio. Janaina Kovaleski Fontaniv. José Luiz Henck. José Luiz Henck. Henck, certo. Bem-vindo, José Luiz. Obrigado. Matheus Dalcastagnel Gavioli. Matheus Dalcastagnel Gavioli. Bem-vindo, Matheus. Suellen Viana Grazel. Suellen Viana Grazel. Presente. De bom, Suellen. Um abraço. Bem-vindo a todos. Dessa forma, todos já estão juramentados. E, como o doutor Eduardo mencionou, faço uso da palavra. Cumprimentando novamente o excelentíssimo doutor Eduardo Melo e Souza, que preside esta solenidade. Pessoa que eu tenho muito carinho. O cumprimentando faço em nome de todos os conselheiros estaduais já nominados. Tere, você desligou seu microfone sem querer, Tere. São as tecnologias daquela peça que fica na frente do computador, né? Então, voltando, o nosso caríssimo doutor Israel Dias dos Santos, presidente da subsessão de Canoinhas, e nosso aniversariante do dia que eu fiz questão de, bem cedo, cantar parabéns, certo? Em seu nome, eu cumprimento todos os demais presidentes que fazem parte dessa cerimônia e também as demais autoridades já nominadas, né? Agradeço a participação e cumprimento os novos colegas advogados, nas pessoas da doutora Cíntia Cluque Costa e o doutor Júlio César, nossos conselheiros, certo? Obrigada pela atuação incansável na nossa subsessão. Com isso, como professora, e eu estou verificando que nessa solenidade eu sempre tenho aluno e isso me enche de alegria, né? Eu preciso mencionar que o advogado é o profissional que realiza a representação e a defesa dos interesses de pessoas físicas e jurídicas em juízo. E por isso, a advocacia se tornou um encargo público, compondo um dos elementos da administração democrática do poder judiciário. É profissão da maior importância institucional e, por isso, consagrada na nossa Constituição Federal, que considera o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Importante é a profissão, assim como a responsabilidade, como disse o doutor Eduardo antes, atribuída mesmo. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre estará à frente da defesa das prerrogativas da advocacia, que não se pode confundir tal defesa com privilégios corporativos, quando na verdade trata-se da defesa da cidadania. Trata-se de direitos constitucionais e legais para o efetivo exercício profissional e não de privilégio. E isso é importante que se repita e que se memorize. Esses direitos se voltam não para benefícios do advogado, mas para o legítimo, eficiente e pleno exercício da justiça, da liberdade e da cidadania. Direitos que se destinam aos jurisdicionados e ao cidadão para que tenha uma justiça efetivamente justa. Ao abeno que concerne é ao cumprimento dos deveres éticos e legais por parte dos advogados têm sido implacáveis nas sanções disciplinares aos infratores, sem deixar de lhes assegurar ampla defesa. E é por isso que toda vez que nós efetuamos uma cerimônia presencial e esperamos que logo possa voltar a realizar essas cerimônias, que é um momento único para todos os nossos novos advogados e já menciono aos advogados da subsessão de Blumenau, certo? Que o nosso gabinete já está entrando em contato e na próxima semana nós vamos estar entregando juntamente com a diretoria as suas credenciais, certo? E também com a participação dos coordenadores do jovem advogado para que a gente tenha condições de conversar de uma forma mais próxima e que vocês conheçam a nossa casa, tá? Como eu sempre menciono e vejo alunos nessa cerimônia, eu vou lembrar de uma forma muito rápida um filósofo, como eu também fui professora de ética, antes de adentrar no nosso estatuto e no nosso código de ética, professor Eduardo, eu gostava de dar uma apertada no emocional do alunado. E aí, volta e meia, eu trazia alguma citação, algum material de filósofos. E vou lembrar aqui Epiteto, que foi um filósofo grego que viveu antes de Cristo, lá nos anos de 55, 115, e a sua zona de intervenção foi a Frígia, atual Turquia, país que eu tenho um carinho enorme, né? E nas suas muitas dissertações, a gente verifica claramente que Epiteto era um indivíduo ponderado em todas as suas reflexões. E ele costumava dizer, nada do que é grande surge repentinamente, nem mesmo a uva, nem os figos. Se agora me disseres, quero um figo, respondo-te, é preciso tempo. Antes de tudo, deixa virem as flores depois que se desenvolvam os frutos e que amadureçam. E vocês podem estar se questionando por que eu estou dizendo isso. Caríssimos, não só aos novos advogados de Blumenau, mas todos que aqui estão nessa solenidade, atuem com ética, com retidão, que nós, como diretores, como entes representando a nossa OAB, nós não tenhamos necessidade de pedir que vocês nos entreguem, porque hoje vocês recebem duas credenciais. A carteirinha, como vocês costumam dizer, e eu sempre condenei essa terminologia, e aquela que parece um passaporte. Para que naquela que parece um passaporte não tenham anotações. Então, atuem com retidão, atuem com zelo nas suas causas, e não parem nunca de ler e de estudar, porque, retornando ao epiteto, eu digo, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Caríssimos, sucesso, bem-vindo à nossa OAB. Utilizem a nossa casa, entrem no site da OAB de Blumenau, nos nossos meios de comunicação, para participar, não somente das comissões, que aqui nós temos mais de 37, mas também para vocês conhecerem a nossa instituição. Uma boa noite, obrigada, doutor Eduardo, um beijo a todos. Eu que agradeço, terei um beijo para você, carinhoso. Passo agora a palavra ao doutor Éder Gonçalves, relator da sexta turma do Tribunal de Ética e Disciplina, para, representando a subsessão de Brusque, fazer a chamada dos novos advogados e pronunciar a sua saudação a seus três novos afiliados. Por favor, doutor Éder, a vossa excelência tem a palavra. Boa noite a todos. É com grande satisfação que participo dessa solenidade e passo imediatamente, então, a chamar os novos advogados integrantes da subsessão de Brusque. Carla Beatriz Nuz Simão. Carla, pode abrir o microfone? Não? Juliana Sirra Walberto Chey. Não está presente. Liniker, Matheus Perosa. Presidente, eu não ouvi se os três responderam. Às vezes tem problema no microfone, mas pode... Ah, perfeito. Pode, então está bom. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Eduardo Melo Souza, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades, presidentes de subsessões, conselheiros, membros de tribunal, antigos membros de tribunal, como o doutor Israel dos Santos, que está hoje de aniversário, presidente da subsessão de Canoinhas e dileto amigo. Para nós, na verdade, ele é o rei Israel, não é o Israel, e gostaria de mandar um grande abraço para o mesmo, cumprimentando. Aos novos advogados que passam a integrar a nossa valorosa subsessão de Brusque, a seccional de Santa Catarina, eu gostaria de deixar uma breve mensagem de entusiasmo. Na verdade, a profissão que vocês estão abraçando, ela é uma das profissões mais difíceis e estressantes do mundo. Já constatado em várias pesquisas, o nosso trabalho é um trabalho difícil, laborioso, é um trabalho que nos causa estresse, mas, acima de tudo, é um trabalho que nos traz muito prazer e muito conforto, porque nós defendemos os direitos das pessoas. E no exercício da nossa profissão, como bem falou a doutora Maria Terezinha, é importante que nós adotemos algumas condutas, e a principal delas é a conduta ética. O advogado, como disse Evandro Lins e Silva, numa ação institucional da UAB Federal do Brasil, o advogado deve ser ético nem que seja por canalice. E isso é uma das frases que mais me marcou, vindo de alguém tão importante para a advocacia no Brasil. A ética na advocacia, ela deve ser o nosso principal fio condutor da profissão. Então, eu os conclamo, hajam com ética, trabalhem com coragem, com lealdade, com boa fé, que vocês terão sucesso na profissão. O nosso código de ética e disciplina, ele já, nos seus artigos iniciais, ele já nos dá um incentivo, né? Quando ele diz que o advogado, ele deve atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa fé. Essa é a síntese da nossa atuação. E eu os conclamo, que vocês ajam dessa forma e serão muito felizes na sua profissão. E, para encerrar, eu gostaria de citar aqui, com a permissão, presidente, de todos, aquilo que o nosso grande advogado deixou em sua oração aos moços. E hoje nós estamos falando aos moços. Rui Barbosa, nesse brilhante discurso aos acadêmicos, na faculdade em que ele foi para a NINFO, ele termina dizendo, legalidade e liberdade são as tábuas de vocação do advogado. Nela se encerra, para ele, a síntese de todos os mandamentos. Não desertar a justiça, nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela anarquia. Não antepor os poderosos aos desvalidos. Nem recusar patrocínio a estes contra aqueles. Não servir sem independência à justiça. Nem quebrar da verdade entre o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados. Nem pleitear pela iniquidade ou imoralidade. Não se subtrair à defesa das causas impopulares, nem das perigosas quando justas. Onde for apurável um grão que seja de verdadeiro direito, não regatear ou atribular do consolo do amparo judicial. Não proceder de forma diversa. Eu vou encerrar por aqui, por causa do tempo. Excelência, queria mais alguma. Mas eu gostaria de deixar essa breve mensagem para todos, né? Ou seja, coragem, independência e principalmente ética. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Éder. Sempre bom rememorar oração aos moços. Acho que não tem uma biblioteca, está aqui na minha biblioteca. Não existe uma biblioteca de advogados. É até bom que os moços saibam. Não existe uma biblioteca de advogados completa sem oração aos moços. Com certeza. Subimos agora ao Planalto Norte e tenho a honra de convidar meu querido amigo, doutor Israel Dias dos Santos. Por favor, doutor Israel, proceder a chamada dos seus afiliados e depois saudá-los. Por favor. Perfeitamente. Boa noite a todos os colegas. E olha, justamente o meu carinho. Em especial nesse momento, ao doutor Eduardo Mello, pelo seu carinho de sempre, eu quero externar o meu apreço todo especial à Vossa Excelência. E saudarei os demais no decorrer. Temos seis colegas para ser nominados, mas acreditamos que somente dois que estão presentes aqui no meu escritório. Os demais já receberam as carteiras por questões assim de necessidade e não gostariam de participar nesse momento. Eu já tive o grato prazer de conversar com os demais colegas, que já foram também compromissados. Então, eu citarei mesmo assim o nome dos colegas jovens. Bruno Silvestre Bertoncini. Kelvin Alexandre dos Santos. Kelvin Alexandre dos Santos, presente. Presente, maravilha. Lennon Gustavo Batista Tax. Pedro Ranieri Enes Macaloski. Está presente aqui no meu escritório. Pedro Ranieri Enes Macaloski. Tayane de Almeida. Tayana de Almeida. Wagner Maurício Veiga. Tranquilo? Então, na sequência, então, meu presidente, doutor Eduardo, vou fazer uso das minhas palavras, sendo bem breve, até por uma questão que outros colegas vão usar, mas eu gostaria de fazer um grande pronunciamento em função de todo o apoio e carinho que eu recebi naquele momento que eu necessitei. Foram muita gente. E como eu tenho bastante amizade fora, inclusive, daqui do Brasil, tenho muitos amigos, isso me causou, assim, não vou dizer estranheza, mas é bastante mensagens verdadeiras e dos colegas advogados que eu compartilho dia a dia. Eu recebi, assim, muitas correntes positivas e que talvez não fosse aquele momento que era para eu deixá-los, e vou incomodá-los mais um pouco. Quanto aos elogios que eu venho recebendo, em especial já no primeiro momento, que eu acordei hoje com a doutora Maria Terezinha Herbs, minha querida. foi um prazer muito grande acordá-lo com uma voz tão bonita, tão brilhante, de uma forma tão carinhosa, expressar gratidão pelo nosso trabalho e externar as minhas felicitações. Obrigado, Maria Terezinha, de coração. Ao doutor Eder, nosso amigo de sempre, tivemos um trabalho incansável em outros momentos da nossa subsessão. Hoje está representando a grande Brusque, através do nosso querido amigo, doutor Renato Munhões, que tem todo o meu apreço. As felicitações a Joinville, Maria de Lourdes, Tute, nossa amiga de sempre, meu abraço, meu apreço, demais. E, claro, tenho os amigos vizinhos, né, que estão presentes aqui, eu estive vendo aí também a nossa querida amiga Francielle, nossa presidenta da subsessão, é minha amiga de longa data, ela é jovem, pra caramba, eu já conheci ela há muito tempo, maravilhosa, uma menina, eu digo menina com todo o carinho, porque é muito lutadora, tem o meu apreço também, querida amiga Fran. Que, por sinal, amanhã vou estar em Indaiá, na sua cidade. Obrigado. E também nosso vizinho aqui de São Bento, doutor Maurício, nosso querido amigo que vai também, que está presente aí também, nosso grande amigo, Rio do Sul, representado pelo conselheiro Antônio, na pessoa do nosso querido amigo, doutor Fábio, que tem o nosso carinho todo especial também. E eu acho que, dito isso, eu citei os nomes de todos os nossos colegas, claro, de Brumenau, através já da Maria Terezinha, que já externei todo o meu carinho. Bem, citar os nomes dos nossos colegas jovens advogados e colocar para eles o que devem seguir, ler a cartilha, se me permite falar assim, do nosso estatuto, que deve ser exercido com toda a retidão, o que a princípio parece tão simples, mas na vida do dia a dia é difícil, doutor Eduardo. Exercer com retidão é difícil. O mal, a ética, é muito mais fácil trabalhar. Infelizmente, muitos colegas não olham para esse lado, como a profissão para seguir passo a passo, ela é mais difícil, mas ela é muito mais graciosa e muito mais recompensada quando você exerce aquele trabalho que você jurou. E hoje, os colegas aqui prestaram esse compromisso para ser usado a profissão com verdadeira honradez. A gente tem visto muitos colegas que detêm cargos dentro da OAB, partilizando, usando, infelizmente, o nosso cargo politicamente. Eu fico triste com isso, porque nós devemos exercer sempre o nosso trabalho profissional impartidariamente, não misturar. E, lamentavelmente, nós temos visto isso. Isso me causa muita estranheza, tristeza, quando eu tenho visto pessoas do nosso meio usando o cargo partidariamente. Doutor Eduardo, eu repito, eu fico triste com isso. Não é o que eu espero dentro da advocacia, porque nós devemos ser, apenas exercer a nossa profissão sem partido. o que eu reconheço ser difícil. Mas nós não devemos, aquele que quer usar a profissão politicamente, não deve estar no conselho, ou melhor, na advocacia em geral. Eu quero dizer aos nossos colegas, em especial os jovens que receberam e vão receber a carteira, que sigam o caminho que sigam o caminho correto. Exerçam a profissão da forma com que eu tenho certeza que os seus pais o educaram, e não pela ganância do dinheiro. E tenho certeza que aquele que busca com exatidão a sua profissão, ele será sempre recompensado pelo sorriso do Israel. Obrigado. E que sorriso, Israel! Obrigado! Nos estimula e nos mantém. É importante essa mensagem, e quem olha, não sei se vocês estão vendo o mesmo que eu estou vendo, mas entender o que somos cada um de nós, né? Cada um de nós é exatamente essa imagem. Cada um de nós é um pequeno tijolinho dessa enorme fortaleza chamada Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, Israel! Eu passo a palavra agora, convido a minha querida amiga doutora Francieli Jacobsen, que está aqui, já a postos, para fazer a chamada da sua filhada e proceder à saudação. Por favor, doutora Francieli. Eu gostaria de dar boa noite a todos, inicialmente. Então, vou passar a chamada da advogada da minha subsessão, que está hoje iniciando nos quadros da OAB. Caroline de Lima Bowman. Caroline de Lima Bowman, presente. Bem-vinda, Caroline. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Então, temos a advogada doutora Caroline, hoje, na subsessão de Indaial, mais uma mulher aí. Estou vendo que as mulheres realmente vão dominar o mundo, nada contra os homens. Mas, vendo as estatísticas, a quantidade de mulheres é grande. E eu gostaria de cumprimentar, então, o nosso ilustre secretário, Eduardo de Melo Souza, e cumprimentar, inicialmente, o nosso presidente Israel, meu grande amigo, como ele falou, de longa data. Muito feliz em poder estar contigo, vendo o teu sorriso e a tua alegria de sempre. Cumprimentar, em teu nome, os demais presidentes de subsessão, todos que estão aqui presentes nessa solenidade. Os conselheiros estaduais, membros da diretoria. Nossa conselheira aqui, doutora Raquel Zanola, de Timbó, que nos representa. E cumprimentar, especialmente, a nova advogada da minha subsessão, a doutora Caroline. Dizer a ela que seja muito bem-vinda, que a nossa subsessão está de braços abertos para recebê-la, que contamos com a sua participação para nos auxiliar em todo o nosso trabalho. E eu também gostaria de dizer que, acima de tudo, o advogado, ele é o defensor da cidadania, da liberdade, da vida, da honra. Nós lutamos contra as desigualdades, por uma sociedade mais justa, por empatia e pelos direitos. Nós podemos dizer que a advocacia é uma profissão que transcende as simples razões. E, num momento atribuado que nós vivemos hoje, em nosso país e no mundo todo, a gente pode dizer que a advocacia é a profissão da esperança. Nós estamos em defesa da democracia, essa defesa que se faz no dia a dia. a cada injustiça que nós conseguimos evitar, a cada causa nobre que nós nos propomos a defender, a cada sonho de igualdade pelo qual decidimos lutar. A nobreza da justiça se faz com as nossas ações e com as nossas decisões. E eu também gostar o nosso ilustre Rui Barbosa, que disse que o primeiro advogado foi o primeiro homem que, com a influência da razão e da palavra, defendeu os seus semelhantes contra a injustiça, a violência e a fraude. E, realmente, no momento que nós vivemos, pelo qual estamos passando, é tão atual essa colocação de Rui Barbosa. Então, eu gostaria, novamente, de parabenizar também a todos os demais colegas das outras subseções. Dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, está sempre defendendo nossos direitos, está sempre conosco ao nosso lado, em todos os momentos, e contem sempre conosco. Nós estamos aqui para auxiliá-los e para poder caminhar lado a lado. Então, agradeço a todos e deixo meu grande abraço. Obrigada. Muito obrigado, doutora Francieli Jacobsen. É importante ouvir essa observação tão simples, mas tão importante. Hoje, a advocacia é feminina e jovem. E isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito simbólico, muito importante. Eu passo a palavra agora ao meu querido amigo, doutor Antônio Nasveneto Toninho. Por favor, doutor Antônio, Vossa Excelência está com a palavra para proceder à chamada e depois à saudação a seus novos afilhados. Boa noite a todos que nos ouvem nessa cerimônia virtual, aqui representando o presidente Fábio. De acordo com o protocolo, então passo a chamar a chamada dos compromissados da sucessão de Rio do Sul. Amanda Letícia Feifarec. Vamos aguardar a credencial dela. Caio Henrique. Caio Henrique Klauberg. Caroline Franzoi. Clênio César Pérez Leal. Daniela Regina Garcia Paiva. Giovana da Fonseca de Monte Rosa. Giovana Rosa, presente. Isadora Luísa Cavilha Ramos. Jandira Sestren Gil. Mariana Oliveira Cipriani. Nicolas Montanha. E Tiago de Moura Furtado. Tiago Moura Furtado. Dr. Eduardo, passando os minutos que me foram otorgados, dizer da grátis satisfação de estar no meio de todos nós, nós que, como foi dito na sabatina do último sábado, naquelas 12 horas sabatinas, somos vitimados do vírus da UAB, esse vírus que nos faz estar aqui, esse vírus que nos une, esse vírus que nos faz abdicar de família. Dr. Israel, aniversariante do dia, aqui presente, minha filha, aniversariante do dia do qual estão me aguardando, o retorno. E essa função que nos faz aqui, que, sá, um dia, esses novos advogados nutram esse mesmo amor e esse mesmo entendimento sobre a necessidade do que é as pessoas que se doam pelo UAB. Saudar, então, o Eduardo, alguém que a convivência não só me fez respeitar, admirar, mas ter um carinho muito grande. Aos presidentes, na pessoa que eu identifiquei aqui, a doutora Maria Terezinha, a doutora Israel, aniversariante já nominado, a doutora Franciele, eu acredito que o doutor Maurício vai falar na sequência, o representante do doutor Munhoz, o doutor Eter, sejam todos muito bem-vindos. Eu consegui identificar os meus pares, os conselheiros da doutora Raquel, o doutor Chico, que se fazem presentes nessa cerimônia hoje. Gostaria de saudar e nominar o doutor Rogério Histon, representante da CRIMESC, que é o destino que nos últimos 45 dias eu tenho ouvido muito falar dele, embora não nos conhecemos pessoalmente, soube recentemente que ele frequentou o ensino inicial junto com a minha esposa e por conta de um WhatsApp que reuniu todos os aqueles que estudaram na década de 80, eles estão interagindo, creio que em breve irei reconhecê-lo e saudar, então, pela passagem do aniversário na data de ontem, só saberia por conta desse grupo de WhatsApp. por fim, saudar o doutor Esbissa, pessoa que também nutre um grande carinho, não sei se eu invejo mais ou invejo mais o doutor Eduardo, um por estar na companhia do outro, gostaria eu de estar na companhia dos dois, e passando para os, não só para os, para todos os compromissados, mas em especial para os que se fizeram presente, conseguiram estar presente hoje, a Giovana Rosa e o Tiago Furtado, aqui da Associação de Rio do Sul, dizer que sete mulheres e quatro homens também fiz essa conta, doutora Franciele, sempre que faço essa conta me surpreendo com essa estatística que não para de crescer, dizer que eu falo hoje dessa placa aqui atrás, eu falo hoje do escritório compartilhado da CASC, inaugurado na subsessão ontem, o décimo sexto de 27 ou 28, que terão até o final da gestão, espaço esse destinado para advocacia, são seis ambientes, são seis, não sei se o nome correto é baia, seis unidades para advocacia, essa sala de reunião que eu estou utilizando para no futuro uma sustentação, fazer uma audiência, que é um espaço que a UAB, em parceria com a CASC, está disponibilizando não só para os jovens advogados, mas principalmente para os jovens advogados, essa preocupação que a jovem advocacia se reveste em todos atos que a UAB proporciona, é o início de carreira difícil, hoje vocês estão aqui recebendo sua carteira, não sei quantos estão empregados, não sei quantos terão a oportunidade de frequentar um fórum nos próximos dias, a gente tem essa dificuldade, esse nova advocacia, nova advocacia para vocês é a única, então, o que é a nova? Então, assim, eu, com algum tempo, ainda me encontro muitas vezes me perguntando qual vai ser o futuro da advocacia, então, assim, tento imaginar a apreensão e a angústia, espero que todos já estejam de alguma forma colocados no mercado de trabalho ou conseguirem iniciar nesse desafio da pandemia. Numa cerimônia compartilhada, usar a palavra após outros pares, o assunto vai ser exaurido, então, nas minhas épocas de entrega de carteira, que por muito tempo participava de todas com a cidade, desde a época de jovem advocacia, de caás, de secretaria, presidência, eu sempre gostava quando era oportunizada a fala, de falar de um aspecto que muitas vezes passava desapercebido dos neófitos, como dizia o presidente Zanella. Eu cito um hipotético acidente de trânsito, que ninguém está livre e não deseja a ninguém, que tivesse ocorrido hoje, às 15 horas, envolvendo um de vocês novos advogados. A matéria jornalística provavelmente citaria as iniciais, para as colegas advogadas faria a indiscrição de dizer a idade e ia contar fulano tantos anos se envolvendo em acidente de trânsito. Se esse hipotético acidente de trânsito acontecer nas próximas horas e tiver alguma particularidade nesse acidente de trânsito, seguramente a notícia será advogado se envolve em acidente de trânsito. E o que mudou de você de três horas para agora, você é advogado. Você é advogado na fila do pão. Você é advogado na praia. Você é advogado na reunião de família. Essa é a pior de todas. Você é advogado 24 horas por dia. Entendam que a credencial que lhe é otorgada agora é como se fosse uma nota promissória que todos nós que lhe antecedemos assinamos e endossamos. E o valor dessa nota é você que vai preencher. Entenda que toda vez que você precisar de apoio, toda a classe como um só vai lhe defender. Mas também que as suas atitudes pesarão nos ombros de toda a classe. Esse é o compromisso, essa é a responsabilidade que vocês prestam perante nós que estamos aqui os recebendo como irmãos, como pares, ansiosos para poder ajudar nessa caminhada, mas tenham consciência da construção dos tijolinhos, o que cada ato de vocês vai representar e não de toda a classe. Não preciso avançar em exemplos outros de piadas, chacotas e de tudo que a nossa classe sofre. Hoje, o Facebook é a maior faculdade, Facebook, as redes sociais, é a maior faculdade de direito que existe, todo mundo tem uma solução jurídica, todo mundo aponta o dedo, todo mundo acusa. Então, assim, gostaria de saudá-los, desejar sucesso, colocar a subseção de Rio do Sul, como todas as subseções, como todas as diretorias estarão à disposição para auxiliar-los nesse início de trajetória. A Jovem Advocacia, a CAASC, todos os serviços estão para lhe permitir o ingresso mais tranquilo, conte conosco e desejo sucesso na sua profissão. Muito obrigado. Eduardo está sem microfone. Doutor Eduardo, você está com o microfone ligado. Agora sim? Sempre bom te ouvir, Toninho. recebo o meu abraço e um abraço muito especial à pequena, que não deve mais ser pequena, que está fazendo aniversário hoje, junto com o Israel. Queria convidar agora em ordem, por último, em ordem, mas não em importância, porque ele é muito importante para todos nós, doutor Maurício Willemann, digníssimo presidente da subseção de São Bento do Sul, para proceder à chamada e à saudação de seus afilhados. Por favor, doutor Maurício. Boa noite, boa noite a todos. Vou iniciar então com a doutora Ângela Cristine Apolinário. Ângela Cristine Apolinário, presente. E agora então o doutor Diogo Ronsberger. Acredito que o doutor Diogo não esteja. Vou então dar seguimento ao uso da palavra. Quero aqui iniciar e saudar o doutor Eduardo Mello, representando o nosso digníssimo presidente da seccional. e em seu nome gostaria de em seu nome gostaria de cumprimentar todas as demais autoridades que já foram nominadas e cumprimentadas por aqueles que me antecederam. Quero saudar em especial apenas o doutor Israel, dizer que é uma felicidade muito grande para mim e tenho certeza que para todos os demais de estar hoje comemorando fisicamente o seu aniversário. Quero dizer que estivemos juntos em oração por todo o seu período de convalescência e de fato o presente quem ganha é nosso, doutor Israel, de contar com a sua presença e principalmente com o seu sorriso aqui nas fileiras da ordem da advocacia. quero seguir então dizer desejar boas-vindas aos dois novos colegas integrantes da OAB de São Mento do Sul também não quero me tornar repetitivo e fazer coro então àqueles que me antecederam dizer que de fato é uma alegria muito grande para todos nós advogados membros da diretoria São Mento do Sul recebê-los enquanto colegas na nossa subseção. Quero parabenizar também a todos os outros demais jovens advogados que receberam hoje a credencial e que também passarão a integrar os quadros da ordem dos advogados de Santa Catarina. Por fim quero dizer que a subseção está inteira à disposição de todos o que precisarem podem contar conosco falo em nome da diretoria e tenho certeza que nos próximos dias poderemos conversar pessoalmente para apresentar as estruturas da UAB e todos os serviços disponíveis e que será com certeza muito mais proveitosa de forma presencial mas não perdendo o brilho claro da nossa reunião virtual de modo que a pandemia nos impõe que seja realizada dessa forma. Então quero agradecer mais uma vez a todos desejar uma boa noite e muito obrigado. Eu que agradeço Maurício sempre bom te ver com saúde que bom eu passo agora a palavra já me encaminhando para o encerramento da nossa solenidade mas não menos importante o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia doutor Márcio Vinícius motorbois por favor você tem a palavra boa noite boa noite a todos queria iniciar cumprimentando as pessoas mais importantes dessa cerimônia de hoje que são as novas colegas advogadas e os novos colegas advogados da nossa seccional de Santa Catarina meu efusivo boa noite para vocês meu efusivo cumprimento a vocês que hoje se tornam com muita honra para nós nossos colegas queria também cumprimentar o meu querido amigo secretário-geral da diretoria da seccional Eduardo de Melli Souza na pessoa de quem cumprimento todos os demais as demais autoridades e também queria cumprimentar todos os presidentes de subsessão em nome da minha querida Maria Terezinha presidente da subsessão de Blumenau o meu objetivo aqui muito rapidamente meus novos colegas advogados e advogadas é falar para vocês do braço acadêmico do braço de aperfeiçoamento e capacitação da OAB que é a escola superior da advocacia a essa saibam vocês e os advogados e as advogadas que estão há mais tempo no mercado podem confirmar o que vou dizer agora que os desafios para capacitação e para qualificação são muito maiores agora do que foram durante a faculdade durante a graduação é muito importante que a gente continue na profissão da advocacia se capacitando se qualificando enfim estudando se preparando para fazer um bom atendimento para atuar de maneira correta e a escola superior da advocacia vem como braço acadêmico o braço de qualificação do sistema OAB justamente para suprir isso a escola superior da advocacia é responsável portanto por vários cursos de capacitação cursos envolvendo matérias do direito matérias da advocacia e assim por diante é claro que atualmente em razão da pandemia desde março de 2020 nós estamos com as aulas e os cursos exclusivamente online ainda que em 2019 no início da nossa gestão nós tenhamos aí varrido o estado com os nossos cursos presenciais e a partir de 2020 como eu disse a gente inaugurou a fase do ESO online hoje em dia gente nós temos mais de mil horas gratuitas para vocês nos canais de comunicação da ESO na internet você pode acessar o Facebook você pode acessar o Instagram e sobretudo você pode aceitar acessar o canal do YouTube da ESO para lá escolher qual é o curso qual é a capacitação que você quer e o mais importante de tudo alta qualidade e 100% gratuito basta entrar no site basta entrar desculpe no YouTube basta entrar no Instagram ou no Facebook e acessar escolher o que você quer e acessar todas as aulas que foram gravadas algumas foram gravadas esse ano no ano passado outras um pouco mais anteriores de grandes nomes do direito nacional então peço a vocês por favor que conheçam esses produtos da ESO todos eles estão disponíveis de maneira online e hoje vocês já vão se deparar com um dos produtos que é muito bem coordenado pelo secretário-geral da ESA o André Jantes e também pelo meu querido Arthur Bobson que é o presidente da comissão da jovem advocacia que é justamente o curso de iniciação nós estamos na edição de números 60 e poucos do curso de iniciação desde 2019 trazendo um pouquinho da atividade da rotina da advocacia para vocês logo nesses primeiros dias após após o credenciamento então fica aqui o meu pedido conheçam a ESA conheçam os produtos a qualificação façam os cursos hoje em dia nós estamos aí com uma política de cursos de extensão são cursos que são maiores do que uma simples palestra e menores do que uma pós-graduação são cursos que variam entre 12 e 50 horas aula e aí você pode escolher qual é a área do direito que você quer então peço a vocês mais uma vez conheçam as redes sociais conheçam o YouTube da ESA para vocês poderem se aperfeiçoar e se capacitar cada vez mais mais uma vez parabéns e sejam bem-vindos colegas advogados e advogadas muito obrigado Marcos sempre bom te ouvir dá um beijo na família toda agora maior e eu queria cumprimentar minha querida amiga Aline Buri que eu ainda não a vi lindíssima onde ela está estou aqui estou aqui estou aqui não tão lindíssima boa noite queridos me deram a missão agora de representar a Cláudia e vocês sabem quem já me viu nas entregas de credencial eu sou um pouco mais resumida comparada a fala de Cláudia mas quero desejar primeiro boa noite para todos vocês cumprimentar todos que já se manifestaram aqui hoje em especial quem está recebendo a credencial como todos os outros já falaram é sempre um dia especial é sempre um dia importante a gente relembra um pouco o dia que nós recebemos a credencial e a minha missão aqui é fazer um resumo de certa forma do que a CAASC representando aqui a Cláudia é tanta coisa que me passaram para falar que obviamente eu vou resumir e aí depois a Cláudia vai me puxar a orelha mas o que é de importante que eu acho que é destacar aqui para quem é da jovem advocacia que está recebendo hoje essa credencial é o escritório compartilhado que já foi falado aqui pelo querido Antônio a CAASC tem como missão especialmente por conta da pandemia é fazer uma certa adaptação na cisturação e sendo ela então esse braço assistencial junto com a OAB com a ESE com os demais braços que nós temos aí para seguir e ajudar vocês nós estamos implantando os escritórios compartilhados eu gosto sempre de falar isso eu utilizei o escritório compartilhado assim quando eu comecei a divulgar aqui na capital que era o único até então escritório compartilhado que existia eu não tinha como o Antônio falou a gente não sabe se todo mundo aqui já está empregado se já tem sua estrutura eu não tinha eu trabalhava sozinha eu utilizei o escritório compartilhado e sei da importância então nós já temos 18 dos 27 que ainda serão entregues então a Cláudia anda aí de subsessão em subsessão na companhia de outros colegas da diretoria na companhia do Rafael ou de outros colegas da diretoria da OAB inaugurando os escritórios compartilhados e outro ponto que eu gostaria de destacar da CASC esse ano em especial para nós colegas advogados porque eu vi que várias mulheres aqui ressaltaram que estão muito mais mulheres hoje recebendo a credencial é que a CASC lançou esse ano um novo regimento para o auxílio maternidade então nós fizemos uma atualização desse auxílio que já existia dentro do regimento desde 2013 e foi atualizado trazendo novos benefícios e dentre eles que é o mais especial que foi um requerimento nosso de muito tempo era a retirada da cláusula de barreira ou seja antes precisava de dois anos de advocacia para ter direito a receber o auxílio maternidade então uma das inovações desse auxílio é o não a não necessidade de comprovação e aí depois a gente poderia destacar tantas outras coisas que a CASC faz a ideia como eu disse para vocês a CASC a Cláudia toda a diretoria a gente se dispõe a ser esse braço para vocês seja na área da saúde na área do esporte o Marcos que falou agora há pouco em parceria com a ESA em parceria com a OAB um compromisso aí de prestar o serviço a gente está aqui para servir então eu desejo para vocês uma excelente um excelente início de carreira que vocês tenham muito juízo que essa profissão nos pede muito nos dedica muito mas também nos dá muitas alegrias tá bom um abraço para vocês um abraço para todo mundo Eduardo um beijo para vocês tá bom querido eu que agradeço Aline brilhante como sempre curta informativa alegre modulada a mim a mim encerrar essa solenidade e não vou repetir e nem precisaria repetir a autoridade e a sabedoria das palavras que me antecederam eu só vou dizer uma coisa para vocês jovens e advogados e advogadas a gente a gente tem uma sensação de incompletude quando a gente chega a esse momento eu não sei se vocês tem isso mas é muito comum a gente se sente incompleto a gente se sente meu Deus do céu eu não sei se eu vou conseguir advogar eu não sei eu não me lembro o que que é lites consórcio facultativo eu não me lembro eu comprei muito marca texto amarelo eu pintei eu vá de meco inteiro e nem me lembro porque que eu pintei entendeu gente tranquilidade eu sei que vocês estão pensando em gastar 275 reais por mês em 36 parcelas para fazer uma pós-graduação a distância é é é mas assim resistam a essa tentação essa incompletude na realidade é o nosso horizonte a gente é bom que nós nos sintamos incompletos porque a gente está sempre procurando se aperfeiçoar e a OAB tem tudo isso para vocês a OAB tem pós-graduação a OAB tem centenas de horas de cursos gratuitos ao alcance da palma da mão de vocês no celular a OAB tem networking para vocês a OAB é o primeiro passo é a primeira forma de vocês se sentirem em casa essa é a nossa fortaleza não se sintam incompletos como algo que os diminua sintam-se incompletos porque todos nós somos incompletos e esse essa esse preenchimento é exatamente o que nos nos leva nos move nos movimenta para frente sejam muito muito bem-vindos a nossa casa a nossa casa de todos nós doutor André André Janes agora vai daqui a dois minutinhos apresentar a vocês as ferramentas básicas dessa ocupação de espaço e qualquer coisa qualquer problema não sei se vocês estão percebendo está todo mundo trabalhando aqui no meu escritório já são sete e quinze da noite de uma véspera de feriado está todo mundo aqui trabalhando isso é um sacerdócio essa é a nossa vida qualquer coisa sexta-feira é um dia que eu tiro a tarde só para receber ex-alunos colegas nós vamos ter três crises vocacionais é muito normal ter crises vocacionais me procurem a gente sempre tem um estímulo uma palavra amiga um pouco de afeto e e e principalmente uma estrutura que o Janes vai desvendar para vocês bem grande um ponto delas vai atendê-los sejam bem-vindos ao nosso coração a nossa estrutura né como eu disse olhando para essa cena né tijolos que somos dessa enorme fortaleza chamada OAB qualquer problema estamos aqui sejam bem-vindos um grande abraço para todos declaro encerrada essa cerimônia tudo de bom amigos beijos terem saudades e olha que só faz uns 3 ou 4 dias que eu não te vejo beijo grande bom final semana todo mundo mais obrigado 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 doutor Eduardo Melo daqui a dois minutos nós damos continuidade então com a apresentação do sistema OAB e desde já desejo um bom final bom Obrigado.